A Comissão Especial que analisa medidas propostas pelo Projeto-Lei 4850 para combate à corrupção realizou audiência pública tendo como convidado o juiz Sérgio Moro. Em sua explanação, Moro citou várias vezes os Estados Unidos como referência. Parlamentares do PT consideram as medidas insuficientes. E lembro que nos Estados Unidos a punição é severa para juízes que promovem vazamentos de investigação. São medidas absolutamente insuficientes e que nesse momento se prestam muito mais para o discurso político. O Brasil já tem mecanismos suficientes. Boa parte da impuridade se deve à conduta do próprio Poder Judiciário e do Ministério Público. Portanto, eu acho que existem coisas mais importantes para serem debatidas, como a questão da seletividade, como a maneira como o Poder Judiciário tem se comportado no nosso país, não tendo uma equidade necessária, tendo dois pesos e duas medidas quando trata de situações semelhantes. E são essas as questões que eu entendo que uma vida do Sérgio Moro aqui na casa deveria ser explorada de maneira mais adequada. Claro que não só o Sérgio Moro, mas vários parlamentares são aficionados aqui na legislação americana. E eu quero falar exatamente sobre isso. Imaginem se um juiz de primeira instância de um Estado americano gravasse de maneira ilegal e criminosa uma conversa do presidente Obama com o Bill Clinton e de maneira criminosa permitisse que esta gravação fosse veiculada em TV americana, o que teria acontecido com ele. Com certeza, esse é um bom exemplo de seletividade, inclusive, daquilo que eles escolhem da legislação americana para apresentar como bons exemplos aqui no Brasil. Eu acredito que há fundamentos ideológicos e doutrinários nessa iniciativa que partem de alguns pressupostos que eu considero equivocados. Primeiro pressuposto, que a nossa legislação, a legislação atual, ela é insuficiente. Isso não é verdade. Ela tem que ser efetivada. Mas nós temos, ao longo do tempo, aprovado, ao longo dos anos, as mais diversas leis, aumentos de pena, novos tipos penais. Então, o nosso ordenamento jurídico em vigor, ele dá conta disso. Impunidade, que é outro fundamento aqui das medidas, para os juízes e os procuradores é quem respondam por que é impunidade. Porque lei há. Lei há. Ninguém pode dizer que não há. Então, o que nós queremos é colaborar. A corrupção é um fenômeno mundial. A corrupção deslegitima a democracia. Ela gera na população um sentimento de indignação. Então, nós temos que, efetivamente, enfrentar esse fenômeno da corrupção. Mas não às custas do desrespeito à Constituição. Não à custa do desrespeito à lei. Não às custas de não observar direitos e garantias fundamentais que estão previstos na Constituição. Em relação aos Estados Unidos, vê-se que ele é um adepto do punitivismo do processo penal norte-americano. Mas, como sempre, seletivo. Porque, por exemplo, nos Estados Unidos, os acordos de leniência visam a preservar as empresas, visam a preservar os empregos. E aqui no Brasil, o que está acontecendo com essa operação é a dizimação de empresas nacionais que estão instaladas há muitos anos daqui, causando desemprego em massa. Agora, juiz nos Estados Unidos que comete ilegalidade, sobretudo do tipo de vazar grampos, perde o cargo e vai em cana, vai preso. Eu acho que o juiz Sérgio Moro deveria ser julgado pela prática desse ilícito. É um ilícito gravíssimo. Gravar ilegalmente, gravar ilegalmente pessoas, até conversas privadas, e divulgar o conteúdo desses grampos, desses áudios. Isso é crime. Quem pratica crime tem que responder por ele. Não é isso que o doutor Sérgio Moro defende?